Meus queridos amigos, intensificando as comparações pra Classic Physique, hoje é dia de dar uma olhada aí nesse confronto Ramon, dinossauro versus o nosso querido amigo Alex Caminhoneiro, Alex Cambroneiro, que foi vice-campeão nessa última edição do Arnold Classic. Pessoal, tem todas as poses mandatórias aqui pra gente dar uma olhada, então já deixa aquele like brabo aí no início, se inscreve no canal ativando o sininho pra não perder os próximos vídeos e vamos embora conferir mais essa comparação. Bora lá! Galera, mais uma vez mostrando pra vocês aqui um pouco do físico atual do Ramon, é mais ou menos esse o físico que ele vai apresentar no Mr. Olimpia, caso dê certo o visto e ele consiga chegar na América do Norte, vale ressaltar que ainda não foi nada confirmado, certo? Então fica aí nossas expectativas pra que dê certo e pra que o Ramon chegue lá, pra que ele possa nos representar no Mr. Olimpia Classic Physique, assim como pro Gabriel Zancanella e todos os demais brasileiros que ainda estão com problema com relação a visto, estão esperando naquela expectativa enorme, certo pessoal? Mostrando aqui pra vocês o primeiro detalhe antes de iniciar as comparações é o seguinte, vejam como o Alex Cambroneiro, ele é bem mais baixo que o Fabián Meí. Por que tu tá falando do Fabián Meí, Igor? Porque a gente sabe que o Fabián é um pouco maior que o Ramon, então aqui em relação à escala, leve em consideração que o Cambroneiro acaba sendo menor que o Ramon, bem menor não, mas um pouco menor que o Ramon, certo galera? Então aquela questão de impacto visual no palco vai depender muito do volume que eles levarem, porque também o Ramon acaba sendo mais alto com relação à altura, certo? Então vejam que ele não é o mais baixo aqui, porém ele fica ali numa altura mediana, certo? Então leve em consideração isso com relação aí à escala. Vamos simbora iniciar aqui pelas poses, né? A pose duplo bíceps de frente, uma pose extremamente impactante da categoria. Olhando novamente de baixo pra cima, o Ramon tem putz panturrilhas aqui, panturrilhas bem grande, né? O Alex Cambroneiro até tem panturrilha, mas a panturrilha dele é bem alta, então não dá aquele aspecto tão grande igual a do Ramon, pessoal. Olhando aqui pernas agora, né? A gente já tem comentado muito a respeito das pernas do Ramon, acredito que tá todo mundo fadado de escutar aqui o que é que daria pra melhorar, e eu tenho certeza que ele vai melhorar muito isso aqui. Olhando aqui o Cambroneiro, uma condição excelente, uma boa separação, o Sartório no lugar, né, pessoal? O que se destaca mesmo aqui com relação ao Ramon é justamente a aparência do Sartório, muito nítido aqui esse músculo, certo, galera? Vários cortes aqui, não tem a maior profundidade do mundo, mas é uma ótima perna aí do Alex Cambroneiro, certo? Cintura minúscula do Cambroneiro, assim como do Ramon, dorsal bem preenchida dos dois, a gente vê aqui que parece que o Ramon é mais largo também que o Cambroneiro, né? Então é um indicativo de que a estrutura do Ramon, além de ser maior, acaba sendo mais larga também, o que é bem interessante, mas preenchimento de dorsal, o Cambroneiro tá muito bem, e o Ramon também tá muito bem. Quando a gente chega em braços, pessoal, eles têm os braços bem parecidos, vejam, ó, bíceps e tríceps do Ramon como parece aqui com o do Cambroneiro. Porém, o Cambroneiro, ele tem aí uma proporção melhor entre bíceps e tríceps. Vejam aqui como o tríceps do Ramon é muito mais dominante com relação ao bíceps, já o Cambroneiro aqui é bem mais compatível o volume do bíceps com o volume do tríceps, apesar que ele aparenta muito aqui, eu não sei se vocês estão vendo, mas uma simetriazinha aqui, ó, do braço direito pro braço esquerdo, certo, galera? Quando a gente chega aqui em antebraço, ele tem um bom antebraço também, nem precisa falar do antebraço do Ramon, né? Então, poses excelentes dos dois. Mas, no final, eu vou dizer pra vocês o que é que eu acho que o Ramon consegue arrumar com relação ao Cambroneiro. Vamos seguir as poses aqui agora pra peitorar o melhor lado, pose importantíssima também, né? A gente nota aqui uma carência de femoral por parte do Ramon, por parte do Cambroneiro. A gente viu que o Ramon conseguiu melhorar muito isso aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Fica claro que ele conseguiu melhorar. Vejam como o femoral já aparenta bem melhor. E o Cambroneiro, galera, não vai melhorar mais porque esse é o físico que ele apresentou no Arnold. Então, provavelmente, esse é o físico que ele vai apresentar no Olympia. Talvez com um toque de condicionamento a mais. Não tem como adicionar o femoral que a gente sente a necessidade aqui da data do Arnold pra data do Olympia, certo? Condição de baixo, boa condição dos dois. Chegando aqui agora, a gente vê que o bíceps do Cambroneiro é realmente um absurdo de grande. Então, bíceps bem bom, ombro bem bom. O Ramon também tem um bíceps bem legal, ombro bem legal. O peito do Cambroneiro eu sinto que tá um pouco à frente aí. Então, uma pose excelente pro Ramon brigar com o Cambroneiro lado a lado aí. Principalmente por conta do volume de perna. E o Ramon aparenta ter um volume geral um pouco maior. Só não aí, principalmente no peito, né, galera? Mas, assim, de maneira geral, o Ramon bem bom nessa pose aqui perto do Alex Cambroneiro, certo, galera? Agora, pose importantíssima que todo mundo comenta demais, né? O duplo bíceps de costas. A gente sabe que o Cambroneiro tem um duplo bíceps muito bom. Então, apesar de uma certa carência aqui na parte baixa da dorsal, na parte do meio pra cima, ele tem muito músculo, muito detalhe, muita separação. E, cara, duplo bíceps fantástico, né? Braços grandes, ombros grandes, dorsal bem preenchida, bastante detalhe aqui. O que realmente fica faltando aqui é somente a parte mais baixa, né? Aquele famoso degrau que a gente costuma comentar aqui no canal. Posterior vem, glúteo vem, então pose excelente do Cambroneiro. Quando a gente chega no Ramon é aquela mesma situação, né? Perde aqui em espessura. Por essa imagem eu vejo que parece que o Cambroneiro é um pouco mais largo, mas isso aí não tem como ter muita certeza somente no palco, certo, galera? Então, o preenchimento que o Ramon tem na parte de cima, o Cambroneiro também tem e bem mais preenchido. Quando a gente chega em braços aqui, o posicionamento do braço do Cambroneiro ajuda, né? Auxilia a ele ficar com um pico de bíceps um pouco maior. E eu tenho certeza que esse detalhe aqui da pose de costas o Ramon também vai corrigir lá junto ao Jorlan, certo, galera? Subir um pouco mais o cotovelo, talvez traga a impressão aí com um pico de bíceps melhor e também deixe ele um pouco mais largo. O posterior do Ramon é aquela situação que a gente sempre comenta, né? Por essa imagem não dá pra ver muito, mas outras imagens que a gente viu a fotografia um pouco de lado dava pra perceber, sim, o posterior do Ramon, certo, pessoal? Chegando aqui agora na pose coringa, né? Que eu costumo falar pose coringa, que é aí a tão falada sua pose clássica favorita. Uma pose bem importante, uma pose que abre aí um leque de possibilidade pro atleta. Ele tanto pode fazer pose de frente, de costas, de lado, adaptações, entra uma, sai outra. E eu separei essa aqui do Alex Cambroneiro, peguei essa em especial porque eu acho uma pose muito bonita. E as outras, as poses que ele fazia, acabava que comia a margem aqui da montagem, não ficava legal porque ele faz a pose do arqueiro, a pose de peitoral, aquela pose do Arnold que o Ramon faz. Ele faz também, eu não achei muito bom. Então, a melhor que eu achei do Cambroneiro foi essa aqui, galera. Pose muito bonita, dorsal bem preenchida, bem separado aqui. E carece um pouco de femoral, né? Mas é uma pose fantástica aí por parte do nosso querido Alex Cambroneiro. Quando a gente chega no Ramon, todo mundo já comentou, todo mundo já sabe. A gente vem comentar desde a época do Europa Pro. O Ramon com certeza vai melhorar isso aqui, certo, galera? Então, vamos fazer um aparato geral aqui de frente, de lado e de costas. A gente não leva em consideração essa pose porque eu ainda não entendi como ela é julgada. Então, de frente, galera, o que é que eu acho? O Alex Cambroneiro não ficou no top 2 do Arnold de Ohio à toa, galera. Então, se vocês acham um físico fraco olhando assim e olhando o Ramon, tenham certeza que pessoalmente esse físico tem uma potência enorme. Não é à toa que ele foi campeão do Arnold ano passado e é o atual top 4 do Mister Olimpia. Apesar que tem detalhes no seu físico que precisa melhorar. Isso aí é para todo mundo, até mesmo o Chris Bumpster melhora de um ano para o outro, certo, galera? Então, olhando assim, eu vejo que por essa imagem o físico do Cambroneiro me parece um pouco mais harmônico, um pouco mais balanceado, né? Ele traz cortes, traz condição, traz sartório, traz dorsal, traz braços muito bons aqui, certo, galera? Apesar do Ramon não estar tão longe, eu ainda prefiro a estética do Ramon, porém, eu acho que lado a lado o Cambroneiro levaria a melhor nessa pose, certo? Peitoral melhor lado, pose muito boa. Eu, particularmente, levando em consideração essa última pose dele no Arnold, apesar dele ter o peito melhor que o Ramon, eu acho que a não ser o peito, o resto está tudo muito compatível e eu vejo o Ramon um passo à frente aí com relação a volume de perna, certo, galera? Principalmente quadríceps aqui, que o do Ramon é super arredondado, beleza? No duplo bíceps de costas, acho que vocês vão concordar comigo, não tem disputa aí, né? Pelo menos por essas imagens, o Alex Cambroneiro muito mais completo, trazendo um físico muito mais harmônico, muito mais proporcional, certo? Então, quando a gente olha frente e costas do Cambroneiro e olha frente e costas do Ramon, a gente vê que o balanço do Cambroneiro é muito maior. O Cambroneiro não falha em tanto numa musculatura específica, ou seja, ele não precisa de tanto músculo com relação à frente e costas. Já o Ramon, a gente vê que sim, de costas ele precisa de muitas melhorias e eu tenho certeza que ele trabalhou para trazer isso aí. E levando em consideração que de lado o Aposo fica bem compatível, eu vejo assim, ainda hoje, o Alex Cambroneiro à frente do Ramon. Então, essa é a minha conclusão para esse vídeo, certo? Mas o mais importante aqui é saber a conclusão de vocês e outra coisa que bate, que martela muito na minha cabeça e que eu ainda não cheguei a uma conclusão quando a galera me pergunta Ramon ou Zancanelli. O que é que bate na minha mente? O que é que martela? O que é que vai levar melhor? É um físico super bonito igual o do Ramon de frente ou é um físico mais balanceado igual o do Zancanelli? O mesmo serve para isso aqui. Claramente, na minha opinião e eu acho que na maioria da galera, a estética, o shape do Ramon é muito mais bonito de frente. Porém, quando a gente olha de costas, o balanço do Cambroneiro é bem melhor. De frente à frente do Cambroneiro não é tão discrepante das costas. Já no Ramon, a frente do Ramon é nível top contender do mundo. As costas já não é isso tudo. Então, o que é que leva melhor? O balanço do Cambroneiro ou a estética, o shape do Ramon? O que é que vai ficar melhor? O balanço do Zancanelli está compatível frente e costas ou a super estética, os super braços, o super X tape? Cara, o físico bonito que o Ramon tem. Essa é uma dúvida que ainda martela. Eu ainda não cheguei a uma conclusão, mas olhando aqui Cambroneiro vs Ramon, eu ainda acho que o Cambroneiro está à frente do Ramon. Deixem seus comentários aí embaixo, galera. Fica ligado que vai sair muita coisa ainda. Então, ativa as notificações para você não perder nada. Vamos que vamos. Para cima deles. Até a próxima. Valeu!